Fala galera, chegando com as primeiras informações desta sexta-feira, ótima sexta-feira para todo mundo. O Cruzeirão está de volta, ainda não matematicamente, mas chegou nos 62 pontos depois da boa vitória diante do Operário. E agora é só questão de tempo, a cada rodada o acesso vai ficando cada vez mais próximo, matematicamente falando, mas o Cruzeiro não tem como ser superado pelo quinto, que tem hoje 41 pontos, 21 pontos atrás e restando para o quinto colocado, 30 pontos ainda em disputa, teria que fazer uma campanha muito impecável e mesmo assim o Cruzeiro parar de pontuar, o que é pouco provável também, então por isso o Cruzeirão está de volta à elite do futebol brasileiro e aumentou ainda mais a vantagem em relação ao segundo colocado, Bahia, que empatou com o Criciúma e foi uma vitória diante de 52 mil torcedores e os jogadores comemoraram e comemoraram bastante. Tivemos uma aula na coletiva de Paulo Pessolano, que está aqui na íntegra, assim que terminar este vídeo você pode acompanhar e o Cruzeiro então cada vez mais próximo aí de confirmar esse acesso de forma matemática daqui a pouco. É questão de tempo, pessoal, mas o Cruzeiro está mesmo de volta à elite do futebol brasileiro e agora pensa no jogo do CRB, mas isso só a partir de segunda-feira, é isso mesmo. A comissão técnica deu hoje, amanhã e depois três dias de folga pela ótima campanha que faz o Cruzeiro dentro da competição e uma folga mais do que merecida, aí a partir de segunda o pensamento no CRB. Mas claro, todo mundo ainda animado, empolgado com a vitória, com a campanha e com uma fala do Ronaldo Fenômeno, que estava na sede da Nike ontem e falou sobre fornecedora de material esportivo. Ronaldo pediu para perguntar no chat o que o torcedor do Cruzeiro achava de ter a Nike e ele foi e disse isso aí na sua live na Ronaldo TV na Twitch. Estamos trabalhando muito aí para trazer tudo de melhor aí para o Cruzeiro e Baladolir. Estamos juntos. Está aí, vamos aguardar. O Cruzeiro tem contrato com a Adidas até o final de 2025, mas todo mundo sabe, o Ronaldo tem contrato vitalício com a Nike. Para ele falar isso, pode ser que realmente alguma coisa esteja acontecendo. Vamos seguir acompanhando, acho que é uma grande fornecedora também de material. O Cruzeiro tem a Adidas e se no futuro tiver a Nike, acho que também estará muito bem servido. Está falado, pessoal? Ótima sexta-feira para todo mundo. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!